Você vai ver Tá com um pouco de... um lag? Vamos brincar um pouquinho Toma! Tem que... Yes! Toma a caminhada! Olha! No way! Oi, Gameriano! Boa noite! Seja bem-vindo! Tô aqui jogando Se puder entrar pra jogar, gente, seja bem-vindo! Não, deixa nessa carinha! Ah! Eita! Olha! Sabia que ela ia ter ficado! Agora... Olha! Meu criou não pegou! Agora vai acertar! Ah! 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 Errei! Toma ela! Putz! Vou vencer dela! Ah! Ah! Ei! Que... Ele não acertou o golpe! Rufo! Yes! Valeu vocês por terem assistindo, gente! Tanto por mim! Ah! Ah! Samurai! Ai! Não pegou! Amor... Dura... Tenta! Uma... Agora que vai houver! e agora estou me aproximando com muito cuidado O que é isso? Não, estou dando atenção aqui, calma que preciso matar esse Ryu, tola Ariat, vem da Ferry aí sozinho, que bom que ficou tonto Salve a todos que estão acompanhando aí do Espírito Santo, muito obrigada, seja muito bem-vindo todos e todas que estão aí acompanhando o canal, obrigada pela força Eita, pula, e quem ganha? Vixe Fica esperta BILÃO Ih, está com pouco de lag, gente, obrigado por você estar aqui acompanhando, valeu de coração, obrigado pela força, porque você está sempre assistindo os vídeos aqui da GameZone Vamos ver esse Zangief aí, ó Essa roupa dele é da hora É verdade, faz parte de esperar que a Capco melhore o online do jogo, porque é bravo demais, e como é, viu? Virou o Transform, hahaha, virou mesmo, hahaha Tá Abigail é foda Gastou uma barrinha, ele tirou com um soco Ah, agora? Boa Eita Ah, é verdade, gente É a luta dos Brutamontes Aí eu não tenho como fugir Ou luta ou luta Muita atenção também Eita Nossa, é bonita É bonita esse golpe de abrigo Amiguinho Sai E aí ele dá uma risadinha Eita Ó Ó pra isso, Capco Resolve aí Travou, foi tudo de vez Gente Ai, que bom A internet de vocês parece ficar melhor A Karen só se preparando pro agarrão do Daniel Valeu, Clay Ah, tudo bem Mas valeu pela companhia Coração Boa Boa Ah Zangief tá esperto Não quer chegar nela Pra dar o pilão Tá parecendo eu esse VT dela é muito bom vai ter vídeo amanhã mas não vai ser 7 horas tem dia que dá pra colocar ele mais cedo mas é vai ter vídeo sim amanhã jogui aqui só do bem de perto só esperando a oportunidade e a Karen toma distância pra aí ó 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 é verdade E aí 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 oi oi e eu ficava só de longe se eu fosse ali a cara E o Zangão é um doido pra agarrar, caralho. Eu ia ficar batendo e saindo fora. Eu ia fazer a sua tese. Vai, sai daí, amiga! Ah, agora já era a sua vida. Não tem verdade no pilão. Já acertou. Boa.